Eu vou passar a palavra agora para o Marcos Henrique, que é sócio-advisor da Fox Beach. E aí ele vai explicar para a gente também, ele deveria ter falado primeiro, mas a gente inverteu. Então ele vai explicar para a gente um pouco da estrutura operacional deste mercado. E aí, ao final, a Rosine fecha também com novas questões regulatórias e tributárias. Então, Marcos, muito obrigada por ter aceitado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E desculpe pelo atraso, peguei um trânsito excessivo hoje. Tem um passador, não é? Quantos minutos? Ok, são 11h10. Eu vou trazer um pouco do que a gente faz na Fox Beach. E gostaria já de sinalizar que eu gostei demais da apresentação da doutora, porque a gente pensa muito na mesma linha. A gente realmente acredita que essas questões de precisa de uma regulamentação excessiva, como foi em Nova York. Não, a gente acha que não precisa. A gente acha que os clientes já estão protegidos, seguindo boas normas que a gente já segue, vindo de outros mercados, que a gente se aprimorou, se apossou dessas novas normas. Enfim, vamos trazer um pouquinho aqui e vou trazer um pouco também de questionamento sobre até a parte técnica. Que tem alguns detalhes que, às vezes, só quem está muito lá no nicho sabe como que é a verdade técnica do protocolo, a verdade técnica do Bitcoin. Mas eu acho relevante trazer isso para vocês para lançar um questionamento. De será que a gente está olhando pela ótica certa? Será que se a gente olhar com outra forma, a conversa não fica mais verdadeira? Então, eu vou trazer um pouco disso para vocês. Um pouquinho de o que é a Foxbit. A Foxbit é uma intermediadora de Bitcoins. Isso quer dizer que os Bitcoins que estão na plataforma não são nossos. A gente simplesmente pega as pessoas que depositam reais de um lado, depositam Bitcoins do outro, e a gente intermedia as partes. Fundada em dezembro de 2014, em julho batemos 52,5% de market share nacional no nicho de exchange. E hoje estamos com uma equipe de 37 pessoas. Fundada pelo Guto e pelo Canhada, alguns de vocês devem conhecer. E com uma equipe de investidor anjo, da qual eu faço parte. Bem rapidinho, só para vocês entenderem que a Foxbit não é apenas mais uma empresa de dois garotos. Isso foi no passado, quando eu e o Trovão eram dos investidores, junto com os empreendedores, o Guto e o Canhada. Então, a Foxbit cresceu muito. Ela vem trabalhando muito seriamente para que as coisas sejam encaixadas da forma mais legal possível. Conquistamos, em 2007, um prêmio com a Endeavor e também com a Trek, mentoria da Endeavor, e um mês no Vale do Silício com a Visa. Então, isso representa um pouco o quanto nós somos sérios. Essas grandes empresas estão associando as suas marcas ao nosso nome. A doutora falou um pouco sobre compliance. E eu acho que esse realmente é o prêmio que a Foxbit ganhou da Endeavor e da Trek. Tem a ver muito com compliance. A gente segue bastante regras rígidas sobre como a gente faz o QIC, inclusive exigindo fotos com documentos em mãos, selfie mesmo. A gente só aceita a transferência do sistema bancário sem essa de dinheiro na mala, sem essa de dinheiro na meia. Há muita aproximação com reguladores. A gente tem uma atividade bastante intensa em Brasília, com assessoria do Pinheiro Neto, com assessoria da Rosine. Todos nós estamos lá. O Bernardo foi, duas semanas atrás, também lá para Brasília, para palestrar lá no projeto de lei. Enfim, a gente trabalha isso de forma muito séria. Fazemos consulta de PEPs para saber se a pessoa é politicamente exposta. E aí a gente faz uma avaliação se ela pode ou não estar adquirindo Bitcoin. E temos as nossas carteiras públicas que são divulgadas na comunidade para que as pessoas saibam que os seus Bitcoins não foram hackeados. Uma última informação ainda sobre a empresa. Estamos lançando há três semanas Foxbit Educação. É um curso online para as pessoas entenderem realmente na raiz o que é Bitcoin, o que é blockchain. O de blockchain vai ser lançado agora em setembro. E eu consegui a autorização do CEO para trazer para vocês 20 licenças, 100% grátis para quem quiser fazer esse curso. Quem quiser fazer esse curso, entra no Foxbit Educação e na página de pagamento coloca aquela hashtag, MarcosVip. Mas tem que ser toda em maiúscula e vocês vão ter um curso 100% gratuito para 20 pessoas que quiserem se cadastrar. Eu acho importante fazer essa boa educação. Talvez o maior problema do mercado de Bitcoin hoje não seja a regulamentação, seja a boa educação das pessoas aprendendo a usar a ferramenta correta do jeito correto. As pessoas têm medo que os Bitcoins fiquem nas exchanges, que as exchanges sumam e que isso pode dar um prejuízo para as pessoas, etc. Aí é que começa o problema. O Bitcoin não foi feito para deixar em exchange. Exchange não é banco. Então a gente tem que começar realmente a colocar essa educação para as pessoas de que você tem Bitcoin, entenda a tecnologia e guarde os Bitcoins com você. Se você terceirizar os Bitcoins, se você terceirizar a sua chave privada, sim, você vai estar realmente expondo isso a algum risco, que é o terceiro onde você está confiando. Ok? Vamos lá. Essa pergunta é a pergunta que eu mais escuto na vida já há quatro anos. E eu acho que vocês todos já sabem o que é Bitcoin. Vou presumir isso e vou começar então a cutucar o que não é Bitcoin. A doutora roubou metade da minha palestra, agradeço por isso. Então vai ter um pouco de overlap no conteúdo. Bitcoin não é ilegal na maioria dos países, como vocês já sabem. Quem quiser mais informações sobre onde é legal ou não, a Wikipedia tem uma lista muito boa sobre isso. E, basicamente, é o que a doutora também citou. Ele é ruim, o Bitcoin é ilegal, quanto pior o país. Então, eu estava ali conversando com a Rosine. Nós também sabemos que Venezuela também tem uma busca, ela é muito contra o Bitcoin, a Venezuela. E o motivo é óbvio. É a Venezuela com a economia do jeito que vai. Ok. O que mais que Bitcoin não é? Não é ilegal no maioria dos países. No Japão, aqui tem a lei original japonesa. Se alguém quiser, souber ler japonês, aqui embaixo, esse é o link oficial do site do governo japonês. E aqui é um link que leva para um site chamado CoinDesk, onde trata essa matéria. O que mais? A Austrália. A doutora também já citou, na Austrália, como é que foi a regulamentação. E é muito interessante ver que eles disseram que a Austrália vai reconhecer Bitcoin como dinheiro e não vai sobretaxar as empresas. Os negócios do nicho de Bitcoin não têm essa questão de sobretaxa. E a gente tem receio que isso não aconteça aqui no Brasil. Essa é uma política que a Foxbit defende. Agora eu vou entrar um pouco aqui em um tema um pouco mais técnico, como eu disse, para trazer para vocês um pouco da realidade do que realmente está lá sobre o capô do Bitcoin e da blockchain. onde estão os 16 milhões e 500 mil bitcoins que existem hoje no mundo? Onde estão esses bitcoins? Esses bitcoins têm que estar em algum lugar. Aonde que eles estão guardados? Aonde que eles estão controlados? No blockchain. E aonde está o blockchain? Pouca gente conhece o assunto nesse nível. O blockchain está nos seus full nodes. São máquinas, assim como as nossas. O meu computador, por exemplo, é um full node. Mas eles representam 9.247 full nodes atualmente que têm a cópia fidedigna da blockchain. Então você tem os bitcoins guardados na blockchain e a blockchain guardada nesses 9.247 computadores. Não são computadores privados, do Google, da Microsoft, nada. São pessoas como eu que dispõem as suas máquinas, sua energia elétrica para isso. E por que isso é relevante, na minha opinião? E eu quero trazer esse questionamento para o jurídico, para vocês pensarem junto comigo. Porque, em uma regulamentação de bitcoin, a gente tem que pensar, os bitcoins são realmente enviados de um lado para o outro? Se a gente olhar embaixo da tecnologia, lá no rascunho do negócio, existe remessa internacional? Esse é o questionamento. Porque, vejam, os bitcoins estão aqui. Cada pontinho desse é um nó da blockchain. E vejam que eles estão distribuídos por todo o globo. Tem até alguns poucos aqui no Brasil. Então, existe envio internacional? Não sei, é uma questão. Existe remessa? É melhor a gente usar, no ponto jurídico, a forma sobre a essência, ou a essência sobre a forma? Será que esse é o caminho? Ou isso pode matar a inovação? Talvez, se a gente colocar o bitcoin em uma coisa quadradinha, que já exista, como o regulador está tentando fazer com o projeto de lei, misturando com milhas aéreas, não é o caminho. Aquilo lá é uma caixa. O bitcoin não é caixa. O bitcoin é bola. Então, se a gente tentar encaixar uma bola em uma caixa, o resultado provavelmente não vai ser bom. Talvez mate a inovação. Um detalhe técnico, e isso pouca gente sabe até mesmo no meio. Vocês entendem que o bitcoin passa por um processo de mineração, onde novas unidades são criadas, etc. O que muita gente pensa é que o bitcoin, quando você envia, você realmente está tirando ele de um registro na blockchain. Isso aqui é um registro na blockchain. Esse aqui é o bloco 479533. E as pessoas pensam que, quando você está pagando alguém, você efetivamente está tirando ele deste bloco e colocando ele no próximo bloco. Mentira. O bitcoin existe, tecnicamente falando, sempre neste bloco. Ele nunca sai de lá. O que você transfere não é o bitcoin. É só o direito de uso, ou coisa assim. Então, aí a gente vai cair em uma parte que a Rosina espera que depois possa detalhar mais, porque eu não sou advogado. Mas é, o bitcoin é posse ou o bitcoin é a propriedade? E aí a gente vai começar a coçar a cabeça com isso. Porque o bitcoin, quando você transfere, você está transferindo, mas não a unidade. O bitcoin fica, isso aqui chama Coinbase. É uma transação específica dentro da rede bitcoin que o minerador cria quando ele faz a mineração dos bitcoins novos. E isso fica preso lá. Esse bitcoin está sempre nesse bloco por todo eterno. Então, a gente começa a levar questões de tipo onde que está o bitcoin? O bitcoin está aqui. Vejam que aqui tem alguns detalhes sobre FIIs de rede e coisas do tipo, mas na próxima tela a gente vê que o total de inputs 12,5, que é o prêmio atual da mineração, cada bloco minerado gera 12 bitcoins e meio, não tem um input inicial, é a transação Coinbase. E, portanto, o minerador redesigna esses bitcoins mais as FIIs de rede para si próprio. Ele não vai dar isso para outra pessoa. Então, quando esse minerador eventualmente vende o bitcoin, de novo, o bitcoin não sai do bloco. Esse é um questionamento que eu gostaria de deixar para vocês entenderem que o blockchain está nos nodes e os nodes têm os bitcoins, mas os bitcoins jamais saem do bloco origem dele. Ok? Então, quando vocês pensarem em bitcoin e blockchain, pensem nessa estrutura e pensem que os bitcoins nunca deixam o seu bloco de origem. É um detalhe técnico, mas talvez faça valer alguma coisa para o jurídico avaliar. Ok? Aqui tem uma visão mais técnica e profunda sobre o blockchain. Aqui a gente vai falar, eu não vou mostrar esse vídeo, mas é só para quem quiser tomar nota. É uma URL curta, bit.do barra blockchain demo. Aqui vai falar sobre hash, SHA256, da onde emana toda a garantia, toda a segurança que o blockchain traz para o bitcoin. Por que é tão seguro e por que não existe esse conceito de será que um bitcoin pode sumir? Será que um bitcoin pode deletar, evaporar? Se ele estiver com você e se você fizer as medidas e seguranças necessárias, não. Um bitcoin nunca vai sumir, um bitcoin nunca vai evaporar, porque ele é protegido por regras de criptografia que esse vídeo explica e vocês vão entender que o risco do bitcoin é exatamente o que eu falei no começo. É você deixar com terceiros, você deixar com uma contraparte e aí essa contraparte é hackeada ou essa contraparte não é idônea e aí foge com seus bitcoins. Então, talvez o nosso problema maior no bitcoin hoje seja colocar essa educação para que todo mundo entenda a usar a ferramenta e fazer só para a proteção. Não acho que as leis que estão aí sejam insuficientes. Pelo contrário, eu acho que seguindo as leis, por exemplo, vindas de outros nichos, como corretoras, fazendo compliance, QIC e tudo isso que a Foxbit já faz, eu acho que já está ok. Eu acho que a gente já está no modelo adequado. Só existe risco para quem compra bitcoin e não faz o que deveria ser o correto, que é pegar os bitcoins para si próprio. Ok, hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês. muito obrigado. Obrigado. Obrigada.